Eu vim a primeira vez porque, pronto, aqui é o berço do Psy-Trans, foi aqui que criaram, que nasceu o Psy-Trans e então fazia todo o sentido vir para Goa. A primeira vez eu não conhecia ninguém, então acabei por tocar só em uma festa, mas entretanto em 2019 vim para cá de novo e aí já conheci toda a gente, os organizadores, todos dos eventos e esta última temporada que eu tive oito meses correu super bem e agora estou em casa. Eu tornei-me DJ em 2009, eu na altura eu e o meu amigo decidimos começar a tocar já com o computador, uma coisa mais primitiva e começou a correr bem, começámos a fechar algumas festas em Portugal e depois em 2003 decidimos cada um seguir o seu caminho e começar uma carreira individual e foi aí que em 2013 surgiu a Tinker. 2017 foi o meu primeiro ano fora, estive no Brasil, em Recife e em São Paulo e conheci várias pessoas da Sena Trans lá e fechei algumas festas, alguns festivais maiores e foi aí que tudo começou. Depois, durante os festivais da Europa, durante o verão, conheci outras pessoas que me indicaram Goa e foi assim que eu aqui vim parar. Em Goa é um bocado impossível não haver eventos porque eles vivem disto, que a vida é isto, é os festivais, é as festas. Portanto, eu sabia que nunca iria mesmo parar por completo, mas sim calculei que fosse mais difícil arranjar festas ou até festas com mais pessoas porque há muito menos gente do que numa temporada normal. Também faço outras coisas relacionadas com as festas. Nós temos uma agência que se chama Gaia Agency em que fazemos eventos, fazemos parcerias com outras produtoras, outros DJs, fazemos trocas de artistas. Nós vamos a outros países e as pessoas desses países vêm e tocam para as nossas festas e temos gerido assim a nossa situação. É preciso ouvir muita música, acompanhar todos os artistas que vão lançando, todos os meses lançam novas músicas. E essa parte é muito importante, que é seguir a cena da música, do trance no mundo. A técnica, eu acho que algumas pessoas naturalmente fazem, outras se calhar têm mais dificuldade, mas com treino e dedicação todos conseguimos. Eu era suposto já ter ido embora, mas como sempre, Goa puxa-me para ficar aqui mais tempo. Devo ficar até Abril, que é o final da season. Abril, Maio, vou voltar para Portugal, porque depois também começa a temporada, se Deus quiser, começa a temporada de festivais na Europa e eu tenho trabalho lá. Como eles agora não estão a dar visto de turista durante três meses como era normalmente, as pessoas podem vir apenas por 30 dias e isso acaba por não vir tanta gente durante todos os meses. Mas eu estou positiva que acho que vai ser uma temporada bonita. Agora vai voltar tudo ao normal.